Desde os tempos mais antigos, quando Kalindor ainda era um único continente, os servos dos Old Gods sempre habitaram o planeta. Contudo, após a cisão que separou o mundo, tanto os deuses antigos quanto os seus servos foram enviados para partes diferentes de Azeroth. E sob a fortaleza de Uduar, no continente gélido de Nortundra, permanecia Yogg-Saron, aprisionado. Porém, a sua influência não parava de se expandir. Desde a época que corrompeu o guarda titânico Loki, continuava a atuar com seus sussurros. E os seus servos podiam ouvir o seu clamor, que pedia para que eles tirassem de seus grilhões. Esse continente inóspito sempre foi habitado por muitas criaturas. Apesar das baixas temperaturas, Nortundra sempre foi palco de grandes disputas territoriais. Os nerubianos, servos de Yogg-Saron, permaneciam muito firmes em seu propósito, principalmente porque eram liderados por uma criatura muito poderosa, chamada Anup-Arak. Porém, dominar Nortundra nunca foi possível para eles. Apesar de essa ser a ordem de Yogg-Saron, ali haviam muitas criaturas poderosas que impediam a expansão do seu império. Por um lado estavam os trolls, que habitavam a cidade de Zuldrak. O império deles era vasto e dominava grande parte desse continente. Além de tudo, contavam com a força dos Loa, deuses selvagens que os ajudavam desde os tempos mais remotos. E que em suas cidadelas eram cultuados, e portanto prestavam favores aos trolls. Além de tudo, é claro, permaneciam os Raikos, descendentes dos Vigias Titânicos. Esses tinham uma força de luta tremenda, e não se deixavam subjulgar por qualquer um. Com o passar do tempo, eles desenvolveram várias técnicas de combate, e construíram suas cidades nos picos mais elevados de Nortundra, fazendo com que assim ficassem a salvo de muitas das ameaças daquele local. Nortundra certamente era o continente de Azeroth com maior presença titânica. Uma das maravilhosas estruturas deixadas para trás pelos grandes formadores de mundos era a belíssima torre do Nexus. E durante séculos, serviu como lar daquele que possuía o maior poder arcano em Azeroth, o dragão a espectro, Máligos. Máligos sempre foram um dos grandes protetores do Santuário Dracônico, e de toda Azeroth. Contudo, após a Guerra dos Ancestrais, que devastou o planeta, gerou a cisão que dividiu o mundo, e que quase aniquilou com a revoada azul, inclusive levando assim a vida de Sintragosa, a companheira de Máligos. Ele decidiu então se retirar, isolando-se na fortaleza do Nexus, e se fazendo ausente por muito tempo. Durante várias gerações, ninguém tinha notícia alguma do aspecto dracônico da magia. Quando a Guerra dos Antigos terminou, Máligos levou consigo toda a sua revoada, e os ordenou que habitasse junto com ele, as redondezas do Nexus. Ele carregava sempre muita culpa por não ter sido capaz de proteger os seus filhos. E mais ainda, por não proteger a sua principal consorte, Sintragosa. De modo que Máligos levou seu corpo para Nortundra, e a enterrou ali, para que lá pudesse descansar, sempre perto de seu amado. E como os olhos de Máligos não estavam tão abertos para perceber o que estava acontecendo em Nortundra, o exército nerobiano teve a oportunidade que precisava para se expandir mais e mais. Eles cavaram dezenas de quilômetros de túneis, enterrados no subsolo, por baixo de todo o continente gélido, bem aonde os olhos dos Aspectros não poderiam observar. Esses eram os preparativos para uma grande guerra que viria. Enquanto isso, o continente de Kalindor continuava a se desenvolver, pois após o cataclisma que separou as terras, muitas áreas ficaram desoladas, e as raças disputavam pelos melhores lugares, onde havia mais recursos para sobreviver e prosperar. Uma das raças mais bem-sucedidas nessa tarefa eram os Taurins. Porém, eles viviam como nômades, migrando conforme os animais selvagens, seguindo as estações do ano e as zonas de maior prosperidade. Os Taurin, apesar de serem criaturas com uma história milenar, permaneciam vivendo de forma primitiva, ainda habitando em barracas, e com sua tecnologia pouco desenvolvida. A sua vida nômade tinha muito peso sobre isso, pois sem ter um lugar fixo para se estar, a tecnologia não se desenvolvia tanto, e eles acabavam agarrados em tradições antigas. Contudo, por serem originalmente pacíficos, os Taurins sempre tiveram problemas com diversas criaturas mais violentas que eles. E o principal inimigo dos Taurins sempre foram os terríveis Centauros. Esses que eram descendentes de cenário somente herdaram de seu pai a força bruta, pois o seu espírito era o oposto do deus selvagem. Eles cultivavam a brutalidade, selvageria e atacavam qualquer raça que estivesse ao seu redor. A intenção dos Centauros era dominar toda a região que pudesse. Com o passar dos séculos, os Taurins tiveram de aprender a se defender dos Centauros, e, portanto, começaram a se especializar em combate. E algo que aconteceu durante a Guerra dos Antigos seria a chave para a salvação dos Taurins. Pois Hul, Alta Montanha, salvou o alce favorito de Malorne enquanto ele era atacado por um demônio. Após resgatar o animal, Hul o levou até Cenários, que juntamente com Malorne o abençoaram, transformando os chifres de Hul em chifres de alce. E juntamente com isso, dando uma grandiosa aptidão ao druidismo. Após ter sido salvo por Hul, Ekro, o cervo, decidiu que o seguiria e seria o seu fiel companheiro até o último de seus dias. Hul adotou então o animal como montari e companheiro. Após a morte de Ekro, os seus ossos foram espalhados pela região de Alta Montanha. E a bênção desse espírito ancestral sempre acompanharia os Taurin. Porém, outro poder que os Taurin descobriram durante sua vida foi o contato com os elementos. Os elementos identificaram o espírito pacífico que havia no Taurin e ensinaram a eles como curar, se proteger e até mesmo atacar, se assim fosse necessário. E na época em que nos reinos do leste ocorria a Segunda Guerra, as tribos nômades dos Taurins eram guiadas por valorosos líderes que defendiam suas famílias e as protegiam de todo mal. Esses líderes eram chamados chefes tribais. Dois dos mais importantes líderes dos Taurin eram Caern Casco Sangrento e Ramu Huni Totten. Caern e Ramu eram grandes amigos. Faziam sempre o trabalho de aconselhar um ao outro. E além de tudo, pertenciam a um grupo de grandes xamãs e anciãs druidas. Todos eles construíram uma grande amizade. E muito pela influência de Caern, todas as tribos nômades começavam a ser confrontadas com a ideia de se ter que criar uma grande cidade para que eles pudessem parar de migrar. Eles deveriam encontrar um lugar seguro que fosse protegido de ataques e que houvesse muita provisão ao seu redor. Uma terra farta para que eles não precisassem se afastar tanto para recolher o seu alimento. Essa era uma ideia um pouco estranha para os Taurins, pois entrava em conflito com as tradições antigas. Mas aos poucos, o sonho de Ramu e Caern começava a se concretizar. A possibilidade de se fixar numa única região começou a se tornar realidade. E os mais jovens já concebiam a ideia de se proteger vivendo no alto de uma grande montanha. E não mais como peregrinos. Provavelmente, isso se tornaria realidade um dia. Enquanto os centáruns eram terríveis criaturas, as druidas, também filhas de cenário, eram extremamente dóceis. As guardiãs da floresta auxiliavam os elfos noturnos em tudo na reconstrução de Kalindor. Pois há 10 mil anos atrás, quando acabou a Guerra dos Ancestrais, Cenários e Serra entraram em acordo que deveriam ingressar numa jornada de sono no sonho esmeralda, para que utilizassem a energia da vida e pudessem reconstruir o planeta, curando de todas as máculas que foram deixadas pela legião. Porém, essa era uma tarefa muito árdua e eles precisaram contar com a ajuda de muitos druidas, inclusive com a de Malfurion, o primeiro arquidruida. E durante milhares de anos permaneceram dentro do sonho esmeralda, trabalhando mesmo que as outras raças não fizessem ideia da sua existência. A função que essas criaturas desempenharam foi essencial para a sobrevivência do planeta. Apesar de haver seres com tanto altruísmo, Azeroth também era habitado por outros que não tinham tanto interesse em ajudar ao próximo. Os goblins, por exemplo, que participaram da Segunda Guerra, afiliando-se à Horda de Orgrim, só demonstravam ter um interesse, acumular mais e mais riqueza. De forma muito discreta, membros do cartel Borraquilha aproximaram-se da Horda e disseram que poderiam facultar armas, equipamentos de combate e até mesmo máquinas de cerco. Tecnologia que os orques não dominavam. A única coisa que queriam em troca era o bom e velho ouro de vento bravo. E essa aliança só aconteceu porque os orques depois de saquear vento bravo não faziam ideia do que fazer com ouro. Eles não davam nenhum valor àquele metal. Ele era mole e não poderia ser convertido em nenhuma arma. Por isso não tinha nenhuma utilidade para os orques. de modo que Orgrim deu todas as montanhas de ouro que haviam em vento bravo. Os cofres foram totalmente esvaziados pelo cartel Borraquilha, que em teoria deveria trabalhar em favor da Horda. A quantidade de dinheiro que eles receberam foi tão absurda que se tivessem trabalhado na medida justa, a Horda certamente teria vencido a guerra, pois eles deveriam ter construído bombas e armas muito poderosas que talvez tivessem sido capazes de derrubar as muralhas das grandes cidades da aliança. Contudo, o líder dessa facção, um goblin chamado Gazganet, facultou aos orques material que não era de tão boa qualidade. É óbvio que era muito superior àquilo que os orques já tinham, mas os goblins poderiam ter feito muito mais, pois foram muito bem pagos para o trabalho. A questão é que Gazganet designou apenas uma parte de seus homens para seguir os orques em combate. Os goblins deveriam ficar atentos apenas em manusear as armas e controlar as máquinas de ser, assim como as máquinas de transporte para a Horda, pois a maior parte da fortuna que recebeu, Gazganet utilizou para fundar uma cidade ao sul de Vento Bravo, nas proximidades das ruínas trolicas que há algum tempo teriam sido devastadas pelos humanos de Vento Bravo. A essa cidade, Gazganet deu o nome de Angra do Butim, e essa, durante muito tempo, seria a capital dos goblins. Contudo, com o fim da guerra, os goblins que foram sendo capturados pela Aliança foram torturados até que entregassem os planos de construção dessas máquinas poderosas que fizeram para os orques. Eram plantas e detalhes de muitas armas, equipamentos, bombas, granadas, munição e tudo mais que um goblin possa inventar. todos esses planos foram entregues aos anões que por sua vez passarão aos gnomos para que eles pudessem estudar essas plantas de engenharia. Afinal, do lado da Aliança, os anões sempre foram os melhores engenheiros. E com acesso à tecnologia goblins, eles ficariam muito à frente caso um novo combate se iniciasse. Pois agora poderiam estudar tudo aquilo que receberam e se preparar para cauterar as armas dos goblins e para evoluir a sua tecnologia, criando armas ainda melhores. Porém, dentre todas as invenções que os goblins fizeram, algo que foi excepcionalmente importante na reconstrução dos reinos do leste foi a ideia de construir um túnel de alta forja até vento bravo. Dentro desse túnel seria construído um metrô que poderia transportar pessoas, recursos, máquinas e muito mais. Isso encurtaria a viagem de uma forma absurda e tornaria o transporte entre as cidades algo magnífico. Esse metrô levou muito tempo para ser construído, mas foi peça-chave na união da aliança e na reconstrução de vento bravo. Legenda Adriana Zanotto